Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem com saúde. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas e espero que todos estejam bem, pessoal. Eu estou bem, graças a Deus. E eu vim aqui mostrar para vocês como é importante a gente observar as plantas da gente, né? Sempre dar manutenção, sempre observar para ver o que está acontecendo, né? Essa rosa do deserto, pessoal, eu não gravei replantando, mas eu ganhei ela do meu esposo. Outro dia a gente foi no lugar e aí eu achei tão bonita a roxa, eu até coloquei ela nas flores aí, de outubro, novembro, não me lembro agora. E aí eu percebi ontem que o vasinho, ela estava num vaso de plástico redondo e eu achei ela assim, o vaso meio torto, meio estranho. Eu falei assim, bom, eu vou dar uma olhada, né, pessoal? Olha o caldex dela, que bonito, pessoal. Olha que coisa mais linda, olha. Isso aqui, ó, essa parte aqui, estava toda dentro da terra e úmida, né? Então, a gente tem que observar, né, ó. Tá durinho, né? Tá bem durinho, ó. O caldex dela é bem bonito, pessoal, olha. É, confesso que eu não entendo muito de rosa do deserto, mas aí o que que eu fiz? Eu coloquei nesse vasinho aqui, fiz o replante dela, olha, porque agora não tá aparecendo a marca aqui, mas ela tava assim, meio amarela aqui, que ela tava toda enterrada na terra, né? Aí, ó. E ela tá com, olha que raiz grande aqui, o caldex dela, né? Olha, e é bem bonito. Então, pessoal, a gente tem que observar, né? Essa pequenininha aqui também, olha, a mesma coisa, olha. Dá pra notar que tá meio amarelado, né? Olha. Aí, eu fui lá subir, né, tirei do vasinho, tava tudo dentro da terra. Coloquei nesse vasinho de bonsai, olha, bem bonitinho também. Ela é um vaso de cerâmica, aí, ó. E elas todas pegam sol, daqui a pouco o sol chega aqui nelas, agora, na parte da manhã. Essa aqui, pessoal, também, olha. Olha pra vocês verem como que ela tava enterrada até aqui, pessoal, olha. Aí, vai molhando, vai chovendo, a gente perde a planta, né? Olha. Ela tá com o botão abrindo, mas acho que ela sentiu um pouquinho, mas mesmo assim, ó, vai abrir mais botão. E eu vim aqui, olha, e também fiz esse replante nela, nesse vasinho e levantei o Caldex, olha. Aí, eu tenho mais essa daqui, pessoal, olha, que ela está muito bem, olha. É, a gente comprou uma mudinha, que era um galinho dessa finura aqui, ó. Era fininho, igual esse aqui. E olha como tá bonito. Também tá num vasinho de bonsai. E eu não sei a cor. A gente comprou na Cobasa, e em promoção, bem baratinha. Ela já foi atacada por coxonilha. Olha aí. Tá com broto? Acho que é broto. Não. É folhinha que eu fiz a poda de beliscão. Outro dia, eu fiz uma poda de beliscão nela. Folhinha seca, mas tá bem bonitinha. Então, pessoal, a importância de a gente observar as plantas, né? Eu não entendo muito de rosa do deserto, mas eu vim aqui observar minhas plantas e percebi. É, a gente rega e fica todo encharcado, e por isso que a gente perde, né? Porque eles enterram e ela vem toda enterrada de dentro do... A gente compra no mercado, ela vem toda enterrada. É um outro lugar que a gente compra, né? Aqui minha jabuticaba, pessoal. Olha como tá bonita. Tá bom sair do meu esposo também. Esse canto virou uma florestinha, pessoal. Olha aqui como tá grande. Olha as plantas. Eu queria fazer uma poda no meu manaca da serra, mas como ele floresta de novembro a fevereiro, né? Olha, tô aguardando a floração dele. Pra depois eu fazer uma poda. Ele tá bem grande. Esse cróton brasileirinho aqui também, pessoal, já tá sol. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele tá bem grande também. Eu tô com vontade de fazer uma poda aqui, olha. E aí deixar essa parte que tá crescendo aqui, mais essa outra. A folha do meu caládio continua lindíssima. Olha o tamanho, não sei se tá dando pra vocês verem, por causa do sol. E as plantas estão muito grandes aqui, ó. E a flor dele abriu, pessoal, olha. É uma flor super singela, mas é muito bonitinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, olha. É parecida com a flor do lírio da paz. Lindo, né? E ele tá cheio de folhas, olha. Tem folha grande, folha pequena. Tá bem bonito. Essa que eu perguntei no vídeo pra vocês falarem que é uma begônia, né? Ó. Folhinha cresceu um pouquinho machucada. Mas... Tá crescendo aqui, pessoal. Capim-cidreira também tá crescendo, olha. Meus temperinhos. É... Os temperos tem que molhar todo dia, pessoal. Todo dia precisa molhar. Porque senão eles ficam todos secos, né? E o sol já tá batendo aqui. No verão, né? Na primavera, verão, o sol muda de lugar, né? Então, já tá batendo bem forte o sol aqui, olha. E eu tenho aqui hortelã, olha. Tá bem bonito. Eu tenho alecrim. Eu tenho... Manjericão. Olha aí. Então, pessoal, o vídeo era mesmo pra mostrar pra vocês como é importância. Importante, né? A gente observar as plantas, né? Então, eu tô com quatro rosas do deserto, olha. Todas com o caldex levantado. E vamos observar e aguardar as flores delas, né? Muito lindas. A minha vinca, olha aí. Ofereço pra todos vocês essa vinca linda. Ah, deixa eu acabar mostrando aqui pra vocês também, pessoal, olha. A minha cravina, olha. Nós adquirimos essa lindinha. Desculpem, é que tem umas roupinhas ali no varal e, olha aí, é a realidade, né? Olha que florzinha linda. Ofereço pra vocês. Tem mais florzinhas que compramos aqui, olha. Diferente, tá. Não tinha no meu jardim. Essa lindinha lantana, pessoal. Olha que gracinha. Olha que espetáculo, que belezinha. Olha aí, cheio de botãozinho. As calanchões também. Esse aqui ainda tá pequenininho, mas é Alison, é florzinha que cheira a mel. Olha, dá um lindo buquê de flores. É uma florzinha mais antiga, mas muita gente conhece, né? Olha aí, é Alison o nome. Meu cactário continua lindo aqui. E pra finalizar o vídeo, pessoal, eu não poderia deixar de mostrar também essa novidade, essa vinca. Olha que gracinha, pessoal. Olha a floração. Olha a cor da florzinha. Que coisinha mais fofa. Tá balançando, não tá focando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era mais pra falar da importância da observação das plantas, né? Que a gente tem que observar as plantas e ver como elas estão reagindo, mudar de lugar, fazer replante, adubação e tudo mais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples. Muito obrigada. Quero agradecer a Deus e a todos que estão me acompanhando aí desde o início. E deixem o like de vocês, que é muito importante pro desenvolvimento do canal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.